As ruas estavam movimentadas. Todos queriam assistir ao desfile em comemoração ao aniversário de Três Lagoas. Ao som das fanfarras, o colorido tomou conta das ruas. Tinha até personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo e o famoso Charlene Chaplin. Eu só tenho a agradecer a nossa população querida, todo o carinho que nós recebemos dela. Dizer que o dia hoje é emocionante, é cheio de alegria e que eu peço a Deus que ilumine todos, todas as famílias. Agradeço o sucesso da Esquadrilha da Fumaça, o sucesso desse desfile maravilhoso, a presença das famílias aqui. O desfile teve como tema Três Lagoas, um cenário de sucesso e autoridades aprovaram o que viram. Nós só temos a comemorar. Tivemos um belíssimo começo, Três Lagoas, fruto de uma colonização de pessoas realmente pioneiras que nos permitiram chegar onde chegamos. Claro que pelo caminho tivemos alguns atalhos, passamos por dificuldades, alguns momentos de estagnação, mas nos últimos oito anos nós soubemos nos reerguer. E Três Lagoas é isso, não há palavras. Uma das cidades mais desenvolvidas no interior desse país. Olha, é uma alegria para a nossa cidade. Hoje é um dia de festa. Nós comemoramos 97 anos como uma das cidades que mais cresce e desenvolve no Brasil, não só no Mato Grosso do Sul. E nós vemos a nossa população na praça, nas avenidas, prestigiando, feliz, com trabalho, com emprego. Isso é que nos dá satisfação de cada vez lutar mais para que Três Lagoas continue crescendo e principalmente crescendo com qualidade de vida para a nossa população. O desfile teve como tema Três Lagoas é cenário do sucesso e cerca de 5 mil pessoas participaram do desfile nos 97 anos da cidade. A proporção do desfile foi tamanha que a emoção tomou conta do público. Emoção total. Tá gostando? Maravilhosamente bem, muito bonito. Eu sou filho da terra e tenho orgulho de nascer em Três Lagoas. Essa cidade maravilhosa está crescendo a cada dia, as indústrias estão se instalando aqui. Eu estou muito feliz pelo progresso. Mais um ano se passou e as lembranças do desfile ficarão guardadas na memória daqueles que participaram dos 97 anos de Três Lagoas. Mais um ano se passou e a aula de música na arte.